Fala cartoleiros, tudo certo no ar com mais um vídeo aqui no canal, o nosso vídeo de dicas para a 11ª rodada do Cartola FC 2019. Aqui nesse vídeo, time principal, time de bons e baratos e time de valorização, vou apresentar para vocês para ajudá-los a mitar em mais uma rodada. E falando em mitada, não posso começar esse vídeo sem destacar Arrascaeta, Arrasca Mito, que na rodada passada fez 37,70 pontos. Simplesmente cartoleiros, a maior pontuação da história do Cartola. Que mitada em Arrascaeta, 3 gols, 2 assistências, jogou demais. A Arrascaeta estava no nosso time principal, que está aparecendo o extrato aqui do lado, o time principal fez 118,11 pontos. Isso que a gente jogou com um a menos, hein? O René acabou ficando no banco de reservas e prejudicou um pouco, poderia ter sido uma pontuação até maior. Mas como eu sempre digo, a prioridade é o desempenho de vocês. E eu fico muito feliz em saber que vários de vocês mitaram, passando dos 100 pontos, alguns passando dos 150 pontos. Foi realmente uma rodada histórica aí no Cartola. O nosso time principal, montado aqui no vídeo, com média nas últimas 4 rodadas de 101 pontos. Média, hein, gente? Nas últimas 4 rodadas, média de 101 pontos. Torcer para esse bom desempenho continuar aí nas próximas rodadas do Brasileirão. Vamos aqui, então, pensar em rodada 11. Aqui do lado já estão os jogos, então, dessa próxima rodada, que vai começar no sábado, com um jogo no horário diferente, hein? Às 11 da manhã, Vasco e Fluminense. Também no sábado, Bahia e Cruzeiro, o Grenal, o Inter e Grêmio, Ceará e Palmeiras e CSA e Atlético Paranaense. Trocando aí, já no domingo teremos Botafogo e Santos, Atlético Mineiro e Fortaleza, Corinthians e Flamengo, Havaí e Goiás. E a rodada será encerrada na segunda-feira, com São Paulo e Chapecoense. Como eu falei aí, tem jogo no sábado, às 11 da manhã. Então, por isso, o mercado vai fechar mais cedo, num horário bem diferente, às 9 da manhã do sábado. Por isso, vou antecipar a nossa live, que será, está em destaque aqui do lado, na sexta-feira, às 8 da noite. Pessoal, fiquem atentos. Sexta, às 8 da noite, live, para tirar as dúvidas de vocês, antes do fechamento do mercado. Vamos começar as nossas dicas, então, posição por posição. Vou começar pelo gol, com Douglas, goleiro do Bahia. O Douglas é o melhor goleiro do Cartola 2019, o que tem a maior média, com quase 8 pontos. Ele já tem mais de 20 defesas difíceis até agora. Um número bem bacana, né? O Brasileirão teve 10 rodadas até agora. Em 7 rodadas, o Douglas passou dos 8 pontos. Então, está com uma regularidade impressionante. Outro aspecto a se considerar. Bahia joga em casa contra o Cruzeiro, Cruzeiro provavelmente vai com um time totalmente reserva para esse jogo, por causa da Libertadores, no outro meio de semana. Então, Douglas, o destaque aí para o gol. Outras opções para a posição. O Vitor, do Atlético Mineiro, Jordi, do CSA, Thiago Volpi, do São Paulo, Fernando Miguel, do Vasco, e o Marcelo Lomba, do Internacional. Passando para a zaga, quem está aqui do lado é o Hever, do Atlético Mineiro. Ainda não está comprovável, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, mas acredito que vai ficar porque eu estou com o palpite que o Atlético Mineiro vai sim com o time titular para a próxima rodada do Brasileirão. O Hever e o Atlético Mineiro, seu time, jogam contra o Fortaleza. O Fortaleza fez 5 jogos fora de casa até agora no Brasileirão, em 4 não marcou gols. Ou seja, ceder o SG ao adversário. Hever é o melhor zagueiro do Galo, no Cartola, média em casa de 6,12 pontos. Hever, do Atlético Mineiro. Outros nomes aí para a posição. O Vitor Cuesta, do Inter, Jeromel, do Grêmio, Gabriel, do Botafogo, Gil, do Corinthians, e o Edu Dracena, do Palmeiras. Passar para a lateral agora, está aqui Fagner. Mais uma vez o Fagner em destaque aqui no vídeo. Vou apostar nessa regularidade do lateral do Corinthians. O Corinthians que tem um jogo, está longe de ser fácil, contra o Flamengo. Mas o Flamengo também pode preservar titulares por causa da Libertadores. Bom ressaltar que o Corinthians não sofreu gols em casa ainda. Ninguém conseguiu marcar gols no Corinthians quando o Corinthians joga na sua arena nesse Brasileirão. Fagner jogando em casa, nenhuma vez baixou dos 5 pontos. Média dele em casa de 10,4 pontos até agora. Outras opções aí para a posição. O Fábio Santos, do Atlético Mineiro. O Reinaldo, de São Paulo. Danilo Barcelos, do Vasco. Jorge, do Santos. E o Ezequiel, do Bahia. Está certo? Vamos passar para o meio de campo avançar, chegando na parte mais ofensiva do time. Pode vir para cá um dos grandes mitos do Cartola. Hernanes, do São Paulo. São Paulo tem um jogo muito bom nessa rodada. São Paulo está com jejum na temporada. É bom ressaltar isso. Faz 8 jogos que o São Paulo não vence. Mas é a hora de se recuperar. Joga em casa e contra o Chapecoense, que está na zona de rebaixamento. O Chapecoense também está mal. O Hernanes é o grande articulador ali do São Paulo. Já tem um gol, duas assistências. E vocês sabem que é mito no Cartola. Jogando em casa, o São Paulo como mandante. O Hernanes já passou dos 6 pontos três vezes nesse Brasileirão. E é isso que eu espero dele. Uma boa pontuação nessa rodada 11. Outras opções para o meio de campo. Casares, do Atlético Mineiro. Ralf, do Corinthians. O Luan, também do Atlético Mineiro. Hudson, do São Paulo. E o Raul, do Vasco. Atacantes agora. Quem eu vou destacar é Alejandro, do Atlético Mineiro. Garoto de 19 anos, que está fazendo uma baita temporada. Já são 15 gols no ano até agora. No Brasileirão, ele fez três jogos como titular. Nos três, ele passou dos 10 pontos. Dois gols, uma assistência. Jogo em casa contra o Fortaleza. Olha, estou apostando que o Alejandro pode voltar a ir muito bem. Aliás, Alejandro, você está com moral nessa rodada. E por isso, é carimbo de capitão para ele. Alejandro será o nosso capitão nessa rodada 11 do Cartola. Outros nomes aí para a posição. Antônio, do São Paulo. Arthur, do Bahia. Chará, do Atlético Mineiro. O Everton, Cebolinha, do Grêmio. E o Eric, do Botafogo. Técnico, está aqui do lado. Estacar o Cuca, né? Como eu disse, o São Paulo aí. Progando em casa contra a Chapecoense, que não está muito bem. Estou apostando na recuperação do São Paulo. Por isso, o Cuca é a minha indicação principal de técnico. Outros nomes. Rodrigo Santana, do Atlético Mineiro. O Roger Machado, do Bahia. E o Fábio Carilli, do Corinthians. Vocês viram, a minha opção é pelo Alejandro, né? De capitão. Mas o Hernanes, o Cazares, eu considero bons nomes também para você escolher como capitão nessa rodada. Pessoal, vocês já viram as dicas posição por posição? E antes de passar a nossa escalação final, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito, está assistindo, inscreva-se. Não fique de fora das dicas, pessoal. É muito importante se informar a rodada, a rodada, para você pontuar muito bem. E, logicamente, ativa a notificação. Porque assim, ó, a gente publica vídeo novo, você já recebe o alerta no celular. E agora, pessoal, já deixa o joinha. Deixa o curtir aqui no vídeo. Já faz isso agora, é rapidinho. Já deixa o curtir. E isso colabora bastante para o canal. Conto com a ajuda de vocês. Tá certo? Outra coisa, né? Já está aparecendo aqui do lado, lá desde o começo do vídeo. Aqui embaixo, melhor dizendo. No Instagram, cartoleiro.gp. É por lá que eu sempre... É outro canal de comunicação. E por lá que eu informo também de eventuais mudanças nos times, por causa de desfalques, possíveis jogadores que vêm a ser poupados. Sempre antes do fechamento do mercado, eu faço um giro dos clubes com o último noticiário, né? Então, vale muito a pena seguir também. Me segue lá no cartoleiros.gp. Então, hora da nossa escalação final agora. Vai entrar aí na tela para vocês. Então, o time principal, escalado com o Douglas no gol. Nas laterais, Reinaldo e Fagner. A zaga tem Vitor Cuesta e Hever. E o meio de campo com Hernanes, Ralf e Cazares. O ataque com Arthur, Anthony e o Alejandro, que é o capitão desse time. O técnico é o Kuka. Custo do time aqui do lado, 142,05. Vocês viram aí no time, vários jogadores ainda como não prováveis. Como eu disse, é porque o Cartola, pelo menos no momento da gravação do vídeo, está considerando o Atlético Mineiro como uma equipe reserva para a próxima rodada. Eu acredito que vá com o time titular. Mas, lógico, gente. A gente vai ter a live justamente para atualizar o time. Eu também vou avisando vocês no Instagram. A gente tem alguns dias até o fechamento do mercado. E, se precisar, eu vou atualizar essa equipe. Tá certo? Hora agora do nosso time de bons e baratos. Já em destaquei para vocês. Esse time que eu coloco jogadores de baixo custo, mas que eu vejo potencial para irem muito bem nessa rodada. Extrato do time de bons e baratos da última rodada. Fez 92,65 pontos. Ficou perto dos 100 pontos. Time que também tinha o Arrascaeta, o grande mito da última rodada. Nessa rodada, 11 bons e baratos. Escalado com, entrando aí na tela para vocês, o Cássio no gol, Igor Fernandes e Fábio Santos nas laterais, Arboleda e Igor Rabelo na zaga, Cazares, que é o capitão desse time, Raul e Gustavo Scarpa no meio de campo, e o ataque com Alejandro, Antony e o Pedro. O técnico é o Kuka. Custo do time, já aparecendo aqui do lado para vocês, 101,30. Então você vê um time perto dos 100 cartoletas. Fica muito acessível aí para vocês escalar. Tá certo? Agora é a hora do nosso time de valorização. Esse time aqui é focado totalmente no ganho de cartoletas. Aqui eu não me preocupo com pontuação, mas sim em ficar rico. Aliás, olha o patrimônio desse time que eu estou destacando aqui do lado. Já estamos com quase 200 cartoletas, 199,70. Só na rodada passada, em uma rodada, hein, gente? Só na rodada passada, Esse time aqui ganhou 16,70 cartoletas. Então, esse é o objetivo. Os jogadores que eu escalo nesse time vão te ajudar a ganhar cartoletas. Tá certo? E o time de valorização, então, entrando aí na tela para essa rodada 11, escalado com o Fernando Miguel no gol, as laterais, Apodi e Fábio Santos, a zaga com Arboleda e Vitor Cuesta, meio de campo com Nonato, Hudson, Thiago Galhardo e Richard. Nesse time eu vou no 4-4-2 e tem no ataque, então, Ricardo Bueno e o Anthony, que é o capitão do time de valorização, técnico Argel Fuchs. Custo do time? 102,70 também. Fica um custo bem tranquilo o time de valorização. Sempre o aviso que eu passo aqui para vocês. Não peguem um time e copiem completamente. Façam um mix, pessoal. Time principal como base, pega alguma peça mais barata, peça de valorização, porque também é importante ganhar cartoletas e, principalmente, apostas pessoais de vocês. Sigam a intuição. Acordei lá, pô, acho que fulano vai imitar. Segue, segue a intuição, é muito importante também. Além de ser mais divertido do que simplesmente pegar um time e copiar. Beleza? Combinado, então. Hora do nosso salve. Muita gente comentando com o nome e cidade. E sigam, gente, comentando, deixando aquele curtir e deixando também o nome da cidade de vocês à vontade aqui. Eu gosto bastante da interação. Então, mandar um salve aqui para o Guilherme Sieves, de Utuporanga, Santa Catarina, o Diego, de Porto Alegre, Márcio Lucas, de Dongguan, na China. Na China, isso mesmo. O Márcio que está sempre acompanhando por lá as nossas dicas. Carlos Miller, de São Marcos, Rio Grande do Sul, André Vicente, Iranildo, de Tanhaçu, na Bahia, Fabiano Ferreira, de Cataguases, Minas Gerais, Amilena Souza, Luiz Salles, de Piracicaba, São Paulo. Só alguns nomes, mas que representam todos vocês que têm comentado e fortalecendo cada vez mais essa parceria. todo o trabalho aqui, gente, feito para ajudar vocês a me darem rodada a rodada. Bem, é isso, pessoal. Aqui no canal, ainda nessa semana, Desafio Professor vs Casão e, logicamente, a nossa live. Sexta-feira, 8 da noite. Aguardo todos vocês. Então é isso. Fiquem com Deus. Um abração para todo mundo.